Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração Intercessora, caminho de luz Roga por nós, junto a Jesus Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração Intercessora, caminho de luz Roga por nós, junto a Jesus Quando chega o dia desse encontro Venho aqui com muita fé Te clamar em oração Neste altar eu faço os meus pedidos Na certeza do amparo Me entrego em tuas mãos Sabes, Mãe querida, Imaculada És de todas a mais bela Que o nosso Deus nos deu Santa Mãe divina és agora Hoje e sempre e a toda hora Devoção dos filhos teus Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração Intercessora, caminho de luz Roga por nós, junto a Jesus Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração Intercessora, caminho de luz A minha vida e a minha vida e a minha voz Tem mais forte a minha fé E com o meu nome a Deus A minha vida e a minha vida e a minha vida E com o meu coração E com o meu coração Cada mulher que a terra criou Graça de Deus Maria deixou Sonho de Mãe Maria tomou Todo mundo encontrará E a sua vida Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus confiar Como Cática Ave Mãe Ave Maria Alê Maria Pai se Pai se Pai se Pai si Pai se Pai se Pai se Mãe é Maria, Mãe é Maria, Mãe é Maria. Abertura da Pátria 2019, Paróquia do Espírito Santo. Abertura da Pátria 2019, Paróquia do Espírito Santo. Roga por nós, junto a Jesus. Quando estou na igreja de joelhos, a teus pés eu agradeço pela tua proteção. Perdoa-me pelos dias em que adormeço, de cansado com o terço, enrolado em minhas mãos. Mas eu sei, ó Mãe, que sabes disso, que por nada nem por isso, faz-me desamparar. Santa de amor puro e verdadeiro, alimento da minha alma, venho aqui pra te louvar. Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o meu coração, intercessora, caminho de luz. Roga por nós, junto a Jesus. Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e os meus passos e o teu coração, intercessora, caminho de luz. Roga por nós, junto a Deus. Nossa Senhora da Conceição Guia os meus passos e o teu coração, intercessora, caminho de luz. Roga por nós, junto a Deus. Raja por nós, junto a Deus. Raja por nós, junto a Deus. Mãe, com o teu coração, intercessora, cântico, amor de luz. Raja por nós, junto a Deus. E o amor de sábio solera, se a luz pesa, na terra está sempre igual a terra. E o amor de sábio solera, se a luz pesa, na terra está sempre igual a terra. E nós temos, cantando a lenda do pão. Vamos lá! É o começo de lá, no céu, onde a festa não tem mais fim. É o começo de lá, no céu, onde a festa não tem mais fim. Só uma filhinha do pisar, se a luz pesa, é uma festa única, sim. É o começo de lá, no céu, onde a festa não tem mais fim. É o começo de lá, no céu. Onde a festa não tem mais fim. Onde a festa não tem mais fim. Todo o povo com emoção. A comunidade infeliz. E Jesus no coração. A comunidade infeliz. A comunidade infeliz. E Jesus no coração. Só uma filhinha do pisar, no céu, onde a festa não tem mais fim. Uma festa não tem mais fim. É o começo de lá. Maria Imaculada, Senhora da Conceição. Tu és agraciada, porque trouxeste a salvação. Tu és agraciada, porque trouxeste a salvação. Oh, Maria, tu recebeste a visita de um anjo do céu. Imaculada, foste escolhida pra mãe do Filho de Deus. Maria Imaculada, foste escolhida pra mãe do Filho de Deus. Maria Imaculada, rogai a Deus por nós. Tu és intercessora no céu. Rogai, rogai por nós. Tu és intercessora no céu. Rogai, rogai por nós. Oh, Maria, tu recebeste a visita de um anjo do céu. Imaculada, foste escolhida pra mãe do Filho de Deus. Imaculada, foste escolhida pra mãe do Filho de Deus.